E a equipe do Balanço Geral está aqui no pátio da delegacia. Nesse momento vou começar com o soldado Adriano, lá de Graça Aranha. Soldado, qual é a bronca que chega até a delegacia? A guarnição hoje, fazendo rondas ostensivas na cidade de Graça Aranha, foi... se deparou com uma moto sem placa, conduzida por um indivíduo lá da cidade mesmo. E após consulta, foi constatado o registro de furto e roubo. Conduzido o indivíduo aqui para a delegacia de presidente Dutra, para tomar as providências cabíveis. Esse é um outro momento que a guarnição de vocês, da PM, avistou, né? Ele no momento esboçou alguma reação? Qual foi o motivo no momento que ele falou alguma coisa? Quando ele viu a viatura, ele procurou ir para a casa dele. Parou na porta de casa e adentrou, desligando a moto do momento. Chamamos ele e perguntamos pela documentação do veículo. E o mesmo disse que não possuía o documento dessa moto. Tinha comprado a moto por R$ 1.300,00, estava pagando ainda. E após a consulta, foi constatado que ela tinha um registro de furto ou roubo. Agora, interessante, soldado, que a moto que o senhor menciona, ela passou já por vários donos, né? Sim. Ele disse que já tinha comprado de outro morador da cidade de Graça Aranha, no qual já tinha comprado de outra pessoa que também é morador de Graça Aranha. E ambos foram conduzidos aqui para a delegacia de presidente, para prestar esclarecimento sobre essa questão. E agora eles vão responder aí o TCO? Positivo. Segundo a escrivã que nos atendeu, eles vão responder o TCO. Muito obrigado aí pela entrevista. Qual a guarnição de hoje aí? Soldado Adriano e soldado Francisco. Tá ok. Obrigado pelas informações. Tá aí. Uma bronca, aí você pode dizer, uma moto simples, né? Foi conduzida para a delegacia, mas muitas das vezes o trabalho da polícia, né? No dia a dia, na rua, fazendo aquela ronda ostensiva, tira de circulação motos como essa, armas, drogas, e aí tudo vem para a regional aqui em Presidente Dutra. E a moto, essa que você vê nas imagens, está aqui no pátio da 13ª Delegacia Regional. Com as imagens, Israel Della Marques e Roberto Maia para o Balanço Geral.